Exalente, o IBDVA também foi útil politicamente, quer dizer, do ponto de vista de colocar politicamente as questões do deficiente, não é mesmo? Com certeza, né, Cascais, pelo seguinte, porque quando você tenta inserir dentro de algum conselho, de alguma área dentro do estado institucional, você tem que ser uma pessoa jurídica, fisicamente você não consegue inserir dentro. Então, através do IBDVA que nós conseguimos essas vitórias. E que vitórias, né, porque você é o representante do Paraná em Brasília. Com certeza, eu e o representante de todos os deficientes do Brasil dentro do Conselho Nacional das Cidades. Você é representante de todos os deficientes do Brasil. Com certeza. E pra entrar em contato contigo, como é que é? Pode entrar em contato através do meu e-mail, né, que é jleiteplatina.com.br ou através do meu telefone, né, 041-3675-0263. Pode repetir? 41-3675-0263. Está aí o representante do Brasil para questões de deficiência no Ministério das Cidades. Isso. A responsabilidade grande, Zé Leite. Zé Leite, obrigado, obrigado, Terezinha. Vocês querem registrar alguma mensagem, assim, pra concluir? Eu quero. Eu também quero. Eu quero dizer assim pra todo mundo que ser deficiente não é ser incapaz, e sim ter capacidade pra desenvolver as suas próprias habilidades, pra superar as suas dificuldades. Como diz um arquiteto amigo meu, ele lê sempre alguma coisa do Chico Xavier, que diz o seguinte, embora você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Isso é do Chico Xavier. Ricardo, e você aí? Bem, pra encerrar, eu só queria dizer que realmente todos nós, às vezes, entramos numa determinada luta ou pela dor ou pelo amor. No meu caso, foi primeiro pela dor, porque eu estou nessa militância, porque eu sofri um acidente de motocicleta ainda quando eu estava na faculdade, e que me custou seis anos de recuperação, onde eu pude testemunhar qual é o problema de uma escada numa universidade, qual é o problema de um piso liso no hall de entrada de uma universidade. Porque foi aí que eu caí, foi aí que eu me machuquei, foi aí que eu refraturei várias vezes a minha perna. E mais recentemente, em 99, quando o meu filho teve uma infecção na bacia, e que eu tive que entrar carregando-o no colo, porque no hospital não tinha acessibilidade. Quem conheceu o pequeno príncipe de 99 pra trás, sabe que eu não estou exagerando. Era um piso de paralelipípedo na porta e mais três degraus. Bem, mas eu desejo que as pessoas, que a sociedade, realmente enxerguem a necessidade da questão da acessibilidade, sem ter que passar por todo esse sofrimento, por toda essa dor. Então que se cheguem, realmente, nessa causa pelo amor. Pelo amor que tem a humanidade. E pra encerrar, eu gostaria de deixar o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Porque tudo aquilo que não for bom pro teu próximo, não vai ser bom pra você também. Muito obrigado. 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 Obrigado.